Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, vamos aqui a mais uma resenha, né? Sem muitas delongas. Mas antes disso, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, gente, vamos aqui a mais uma resenha. Vamos falar sobre uma pedinte, né? Um canal que tá meio pra lá. Bem que essa pessoa tentou subir demais, né? Visitando a queijeira, colocando a cajazeira dentro de casa, né? Mas não deu muito certo, não. Tentou se comunicar com a família jeito preguiçoso de ser. Família jeito preguiçoso de ser, não quis. Porque a família jeito preguiçoso de ser, ela só quer, né? Quem dê visualizações pra ela. E essa pessoa que eu vou falar aqui no canal, gente, ela quis pegar aba em qualquer pessoa, mas não conseguiu. Lembrando, gente, que essa pessoa nem merece resenhar no nosso canal, né? Eu não gosto de fazer canal... é... canal, desculpa. Não gosto de fazer resenha de canal... de canal assina, né? E esse canal, gente, ele tinha umas visualizações não boas, mas não eram tão ruins como agora, né? Lembrando que o YouTube tá derrubando um monte de visualizações, gente, das pessoas. E quem vive de YouTube, meu amor, vai se dar mal. Por quê, gordinha? Porque, gente, o YouTube diminuiu o dinheiro, tá derrubando visualizações. E quem vive na mamata tem que ralar muito, tem que mentir muito, né? Como esses YouTubers aí faz pra poder ganhar visualizações. Vamos falar aqui, gente, da família Chiclete Podre. Ah, da família Chicletinho. Vamos mandar um biscoitinho pra eles, né, gente? Será que eles querem... eles querem biscoito de morango? Será que é de chocolate, creme crack? Qual é que eles querem? Pois é, porque eles gostam, gente, de biscoito. Ontem, a mulher postou isso aí nos stories. Gente do céu, olha a hora que terminei de lavar roupa. Brusa toda molhada. Alguém aí não teria uma máquina para me dar? Ah, gente, muita cara de pau. A mulher posta isso, gente, em tom de brincadeira, mas a gente sabe que não é em tom de brincadeira. A gente sabe que é real isso aí. A mulher me zingando uma máquina de lavar. Ah, vá se catar, mulher. Vá procurar um emprego. Vai botar esse teu macho escroto pra trabalhar. Cara morto de preguiça. Vive chocando os ovos. E essa mulher também vive com a cara de... De B, né, gente? Aí no Instagram. Sei não, viu? Gente, é sem noção mesmo. E ela já inventou de tudo, gente. Já inventou separação fake. Já inventou... O que que ela inventou mais, gente? Gravidez fake, né? Essa daí, gente, é igual a Gabi. É mais uma grávida de Taubaté. Já fez de tudo. Separação mentiu pras pessoas que estavam separadas. Mas, na verdade, não estava. Ou melhor, nunca esteve. E engraçado, né? Que ela nunca deu uma explicação nenhuma sobre isso. Mas fazer o quê, né, gente? Por isso que o canal dela tá estagnado. Por que que não vão trabalhar, gente? YouTube é uma renda extra que você tem na sua casa, né? É uma renda extra. Não é pra ter tua renda principal. Por quê? Porque YouTube, gente, é hoje e amanhã, talvez. Hoje você recebe bem. Amanhã você não recebe. Entendeu? Aqui não assina carteira. Mas esse pessoal gosta de viver pedindo. Gosta de viver ostentando as custas dos outros. Ah, me poupe, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. E eu não sei, gente, como ela ainda não teve mais filhos desse cara. Porque o cara é... E tem uma cara de homem sem vergonha que não está no gibi. E outra, gente. O casal tem que se ajudar, entendeu? Tem que correr atrás daquilo que quer. Não é verdade? E outra coisa. Eu não sei se ela já trocou o carro. Mas está com um tempinho que o carro deles deu defeito. E como é um carro importado. A bonita estava pedindo dinheiro, né? Parece que a peça do carro era 4, era 5 mil reais. E olha o que eles estavam ganhando melhor do que eles estão ganhando agora, né? E a beleza, gente. Pedindo para as pessoas doarem, fazerem pics de dinheiro. Para ela comprar. E ela ficava ofendida quando as pessoas mandavam ela vender o carro e comprar outro, né? Outro mais baratinho. E a criatura ficava ofendida. E pensa, gente, como a mulher está se acabando. Se acabando. Ela já não é nova, né? Ela parece ser bem mais velha do que ele. Quando ela engravidou da segunda vez, eu achei que ela nem poderia mais engravidar. Eu pensava que ela tinha mais de 50 anos, gente. Pode até não ter. Mas é o que parece, né? Que é bem acabadinha ela é. E são as pessoas, gente, que eles sempre quiseram subir em cima dos outros, sabe? Quiseram, foram para a casa... Ah! Até para a casa da Come Come da Estrela, gente. Eles foram, é. Em São Paulo. Foram. Foram para a Fara. Para ver se tinham visualizações, né? Mas não tiveram muito êxito. Ah! Lembrando, gente. A Come Come da Estrela é a Dani Lima. Viu? Aquela Cômica. Oh, meu Deus do céu, gente. Mulher tem 20 e poucos anos e parece que tem 70, né? Sei não, viu, gente? Pessoal é totalmente sem noção. A Come Come da Estrela é a Dani Lima. A Come Come da Estrela é a Dani Lima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto